Bom, pessoal, separei aqui alguns comentários dos últimos vídeos que, infelizmente, não eram notícias assim tão boas, então houveram comentários positivos de esperança, mas também outros um pouco negativos, e aqui vai um vídeo comentando, lendo esses comentários e respondendo também algumas dúvidas, até mesmo pra gente poder ver se a gente consegue dar uma luz no fim do túnel aí pra vocês, tá bom? Lembrando que milagre a gente ainda não faz. É, milagre, a gente ainda não faz, mas o que a gente pode fazer é, pelo menos, dar uma direção pras pessoas não se iludirem, né, e também terem, no mínimo, ali um pouquinho mais de direcionamento pra poder fazer a sua viagem, né? O Davi Duarte Santos pergunta, quais as cidades menos badaladas você considera melhor para se viver durante o intercâmbio, considerando a questão de emprego? Menos badalada, o que significa menos badalada? Que tem menos... Balada? Balada? Ou que é procurada por... não tão procurada pelos brasileiros? Não, acho que pode ser menos badalada e procurada pelos brasileiros ao mesmo tempo. É, vamos colocar nesses dois sentidos, então. Olha, cidades mais famosas, assim, pra fazer intercâmbio na Irlanda é disparado Dublin, depois, eu acredito que Galway e Cork, mais ou menos no mesmo patamar, depois Limerick, né? Dessas, Limerick é a que tem menos baladas, se esse é o sentido da cidade badalada, né? Embora seja uma cidade jovem, com universidade, aliás, tem um campus lindo lá, como é que chama a Universidade de Limerick? Universidade de Limerick. Universidade de Limerick. Que é enorme também, tem bastante estudante. Não é uma cidade, assim, que o Forte é abalada, embora lá tenha as suas... Festinhas, né? É, mas tem bastante brasileiro, né? Tem escolas lá que, bem baratinhas, né? E também tem LLC, que é uma excelente escola, pra quem quer fazer um preparatório pro IELTS, principalmente, em custo-benefício. Aí, eu acredito que tem as cidades de Bray, né? Que tá ali pertinho de Dublin, não é assim tão procurada. Que tem ATC, que é uma escola de altíssimo padrão. Aí, depois, tem Dunleary, que é até um pouquinho mais perto de Dublin, né? Dunleary tá ali, mais ou menos, uns de 15 a 20 minutos de trem. Só que são duas cidades onde o aluguel é alto, né? Não tão alto quanto Dublin, mas se equipara ali a Galway, Cork, agora Limerick, né? Até um pouquinho mais caro em Dunleary, inclusive, que é uma cidade bem... É uma vila. Miami ali, né? É uma vila. É uma vila de Dublin. É uma town. Mas ele pergunta considerando a questão de emprego. Então, galera, esquece esse negócio de emprego. Todas as cidades na Irlanda, inclusive as vilas, tem muito lugar precisando de gente e não tem gente pra trabalhar. Isso não sou eu que estou falando, tá, galera? Tem vídeos aqui no canal. Se vocês não conhecem ainda o nosso trabalho, a gente tem gravados aqui centenas de vídeos. Muitos deles pedindo depoimento das pessoas. Então, assim, pessoas que moram em cada uma dessas cidades, cada uma dessas vilas e eles relatando a experiência deles, dos amigos, das pessoas mais próximas, explicando. Galera, emprego é o que vira mais fácil, tá? Não é essa a dificuldade na Irlanda. Então, esquece de escolher a cidade por causa de emprego, porque qualquer uma tem emprego. Procure uma cidade que combina mais com você. Você procura uma cidade, de repente, aqui tem escola que se enquadra melhor nos seus objetivos, se o seu perfil é mais acadêmico, mais profissional, ou se você só quer aprender o inglês mesmo pra estar lá no país de qualquer forma. Então, assim, vai pela cidade e não pelo emprego, né? Então, tem Bray, tem Dunleary, tem Bundoran, que já é um destino, assim, mais alternativo, né? Lá é bem quieto, porém, na alta temporada, né, que são entre maio e agosto, é festival atrás de festival. É a praia onde tem... Campeonato de surf. Isso, tem campeonato mundial de surf, tem lindas montanhas, só que, assim, a natureza, uma vilinha de dois mil habitantes, onde triplica mais ou menos o número de habitantes na alta temporada por conta dos turistas, por conta das famílias de veraneios que vão pra passar o verão. Então, mas é bem alternativo, porque no inverno é uma cidade fantasma. Basicamente é isso, uma cidade fantasma. Não é uma cidade, não é uma vila. É uma vila fantasma. Porque é legal, porque acaba que a escola acaba promovendo mais atividades até pra entreter os alunos, né? E aí você consegue emergir mais na cultura ali com a comunidade local, né? Eu acredito que dessas, assim, são as principais, né? Tem Waterford também, que é uma cidade que ainda o custo é relativamente barato, embora esteja difícil pra conseguir acomodação lá. Tem duas escolas, a Welk, que é uma excelente escola de tradição. A ISE, que também é uma boa escola, mas é bem baratinha, então tem mais brasileiros, né? Mas eles estão tentando investir no mercado árabe agora pra dar um mix de nacionalidades ali. É uma boa escola. Isso. O Waterford, eu acho que não é nem um pouco badalado. Não, é assim, tem as coisinhas, é igual o Limerick, né? Tem lá pub, meia dúzia, assim, de pubs legais, mas tem boate, discoteca, tem pub tradicional. Tem duas, tem duas baladas lá, né? Tem duas? Tem, tem uma na frente da outra, inclusive. É tudo no mesmo lugar, assim, isso que é legal. É que eu acho que, assim, Davi, uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, eu sempre trago isso com todo mundo que eu converso, mas é bom sempre lembrar. A Irlanda, gente, é um país muito pititiquinho. Então, quando você fala, assim, de uma cidade super badalada, né? Super cosmopolita, que é Dublin, que é a capital. Gente, a capital Dublin, que é a maior cidade da Irlanda, que é a mais badalada, ela tem um milhão e meio de habitantes. Não chega nem a isso. É, isso assim, no condado, né? Nem só na cidade tem menos de um milhão. Na metrópole, na metrópole, na grande Dublin ali, pegando Dublin, áreas adjacentes das cidades que são, que atendem ali a região de Dublin. Então, ou seja, nada vai se comparar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas coisas assim, porque a Irlanda é, o país inteiro é menor do que o menor estado do Brasil. Então, assim, quando fala, ah, nenhuma cidade vai ser super, ultra, mega badalada com coisas funcionando 24 horas por dia. Não, chega, os pubs, antes da pandemia, dava duas horas da manhã, tinha que fechar tudo, não existe nada funcionando 24 horas. Agora, com a pandemia, o limite de fechar é meia-noite. Na Irlanda, quando eu cheguei lá, eu fui sair 10 horas da noite, e eu cheguei no pub e já tava todo mundo louco, a galera começando a ir embora já, e eu fiquei, ué, e aí que eu fui entender que horário que eles vão pro pub, que eles saem... É praticamente o nosso happy hour. É o nosso happy hour, é depois do trabalho, é lá pelas 5, 6 horas da tarde. O Chef Douglas Faria pergunta, Como está sendo Dróhida? Tenho previsão de estar indo em outubro. Chef Douglas, embora eu já tenha aqui vídeo no canal falando sobre a cidade, sinceramente, não é um destino que eu recomendo se a sua intenção é economizar no aluguel. Por quê? Primeiro, o aluguel não é tão barato assim. É perto de Dublin? É, mas você tem que pegar um ônibus até o aeroporto, que não é perto da cidade de Dublin. Aí depois do aeroporto, você tem que pegar um outro ônibus até Dróhida, e você vai gastar uma boa grana por mês, caso a sua intenção seja morar em Dróhida pra trabalhar em Dublin. Tem emprego em Dróhida? Não é essa a condição, não é essa a questão. O fato é que não é tão barato assim o aluguel em Dróhida. Não tem quase nada pra fazer lá, é bem assim paradinho mesmo. É mais uma cidade dormitório pra quem, pras pessoas que tem carro e podem deslocar até Dublin, né? E, cara, isso tem um probleminha em Dróhida, que são as gangues, cara. Tem uma rincha de duas gangues lá, a população vive fazendo protesto, porque, pô, vira e mexe assim, saem uns probleminhas sociais lá. Dróhida, pessoal, ela é uma cidade muito visada, porque ela tá praticamente na metade entre Dublin e Belfast. Então, ela atende bem as duas cidades, assim, as duas grandes capitais, assim, Dublin e Belfast. Então, até por isso que tem essa questão das gangues ali, muito por influência da Irlanda do Norte, onde ainda tem bastante esses conflitos. Mas, assim, é uma pena, né? É um lugar bonitinho, assim, mas acho que pra fazer intercâmbio, cara, tem um lugar muito mais interessante, assim. Sérgio Siqueira, saudade de vocês. Lembra que fiquei na casa de vocês? Acho que foi a primeira leva de intercambistas. Grande abraço. Um abraço pro Sérgio de Sorocaba. Você lembra do Sérgio ou não? Não. Eu lembro de quase todo mundo, vai. Ô, Sérgio, um abraço pra você, cara. Espero que você esteja tudo bem aí. Estamos no Brasil, vamos marcar um café. Caio César Silva Ferreira. Anny Cauê, em alguns vídeos anteriores, o Cauê diz que em abril e maio de 2022 seriam bons meses pra ir. Vocês mantêm esse posicionamento de imigrar em abril, maio de 2022 ainda? O Mentor Câmara na Irlanda está agendado pra março de 2023, mas como fui desligado da empresa em que trabalhava em novembro, em 2021, penso que seria uma boa oportunidade pra antecipar, mas confesso que estar um pouco preocupado com essa situação de acomodação. Cara, assim, ó, vou dar meu ponto de vista depois a Anny Dal dela. A crise de acomodação, ela já vem desde 2016, que eu já venho, né? Eu tenho um vídeo de 2016, na verdade, tá? Não, mas a crise, crise mesmo, começou um pouquinho depois. É, mas em 2016 a gente já via o pessoal de Cork reclamando, Dublin reclamando, depois passou pra Gal em 2017, aí começou, né? Cara, isso não vai acabar em 2023, tá? Fato. É, dificilmente alguém fica sem acomodação. É difícil, muito, às vezes muito difícil, cansativo, né? Estressante. Estressante. Mas no final das contas, todo mundo consegue. Mas espera, o que é cansativo, difícil, estressante? Cara, é você não ter resposta, você ligar, não ser atendido e visitar as vagas, você mandar mensagem, obviamente, que nunca vão responder, porque as pessoas recebem 800 mensagens por dia. É você chegar lá numa imobiliária, imobiliária pedir referência, PPS, isso e aquilo. Então, assim, já tem a escassez e ainda tem mais as dificuldades de uma pessoa recém-chegada, né? É frustrante, porque você concorre com muitas pessoas, você nunca sabe se vai conseguir, se não vai conseguir, você tem que estar sempre olhando, sempre pesquisando, sempre mandando os mesmos mensagens, os mesmos e-mails, liga. Fica nessa questão que o Cauê falou, muitas vezes você fica até sem resposta. Então, essa busca pela acomodação, ela é cansativa, exaustiva, frustrante e estressante. Mas, como o Cauê falou, todo mundo consegue. É assim, são raros os casos de pessoas que, de fato, ficam sem acomodação ou sem uma opção de uma segunda opção, né? Um hotel, um hostel, um Airbnb, qualquer coisa nesse sentido. A gente conhece, né? Principalmente a Ania, que atende famílias que estão imigrando, né? Casos de pessoas que foram numa época que não era muito recomendado, procuraram, 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 tiveram que renovar mais duas ou três semanas em hotel, que ficou muito caro pra família toda. E, infelizmente, tiveram que acabar voltando, né? É um prejuízo grande, considerando que são várias passagens de avião, né? E várias diárias. E várias diárias de hotel. Então, assim, mas ficar na rua mesmo, assim, cara, da nossa agência, assim, a gente nunca teve um caso, pelo menos, né? A gente sempre dá um jeito, assim, cara, de arrumar um sofá, pelo menos, da casa de algum amigo, até que essa pessoa consiga arrumar uma casa, né? A onda de Covid tende agora a diminuir, como, assim, está acontecendo na maioria dos países do mundo. Eu acho que até março, ou talvez mesmo em abril, pode ser que essa onda de Covid esteja um pouco mais controlada, que as famílias estejam mais seguras de receber os estudantes, e, principalmente, que as pessoas não tenham tanta dificuldade de fazer os contatos por conta das restrições de distanciamento social, né? A falta, a escassez de acomodação, ela vai continuar existindo. Existem os meses que é mais complicado, como o início de ano letivo, que é ali entre agosto e setembro, que é horrível em qualquer cidade que tem universidade, e também porque é uma alta temporada. Então, os meses de março e abril são dois meses tranquilos para encontrar acomodação, assim como, de repente, dezembro, janeiro, tem muitas pessoas que viajam por conta do frio, vão passar inverno em outros países, né, quem trabalha home office, e acaba vagando quartos também em acomodações, né? Se você puder manter para ir em março de 2023, eu acho que seria o ideal para você ir nesse meio tempo, se você puder, tá? Então, colocando num cenário onde é possível. Tente aprender aqui no Brasil alguma profissão técnica onde você aumenta as suas chances de conseguir um trabalho bem remunerado na Irlanda para quando você for. E se você puder também, né, falando disso, de possibilidades, vai treinando em inglês aqui no Brasil para você chegar na Irlanda com... Eu não sei qual é o seu nível de inglês, tá? Então, assim, como eu estou falando, isso vale para qualquer pessoa, não só para você. Mas, assim, tentar chegar com um nível um pouquinho mais, assim, intermediário, para cima, porque aí você consegue extrair mais do seu intercâmbio. Quem chega com um inglês muito cru na Irlanda, né, o pessoal que chega com um inglês nível básico, às vezes que não fala nada, nenhuma palavra de inglês, demora mais para poder conseguir aprender. Então, assim, a pessoa, claro, que quando ela chega no nível intermediário, ela já está, tipo, praticamente avançado, assim, porque ela começa, ela não cria o vício que quem estuda inglês no Brasil tem, que é o vício de traduzir, né? Então, a pessoa que vai com inglês, sem inglês nenhum, e começa aprendendo inglês lá, ela já vai aprendendo as palavras direto, ela não pega esse vício de fazer a tradução. Mas, mesmo que você vá, assim, já tendo já os seus vícios de linguagem, os seus vícios de aprendizado, se você consegue chegar lá já com o inglês um básico para o intermediário, você consegue extrair mais o seu desenvolvimento, ele é mais rápido no idioma. Então, eu acho que essa seria a minha indicação. Tenta manter para aí em 2023 mesmo, em março, para dar tempo de passar toda essa questão da crise, do Covid, pelo menos, né? Não que, a gente não sabe se vai acabar, mas a gente está vendo que as vacinas estão funcionando, até virar uma gripezinha. Então, e aí, a questão da acomodação, ela vai continuar, mas pode ser que ela dê uma amenizada, ou você consegue aproveitar melhor o seu intercâmbio por não ter outros problemas junto com o Covid. É, e eu acrescentaria mais, assim, caso você tenha um nível de inglês muito básico, nunca tenha estudado, cara, vai, ó, faça o que eu fiz antes do meu intercâmbio. Eu peguei e fui trabalhar num restaurante aqui no Brasil para pegar prática, cara, carregar bandeja, lavar louça, servir as pessoas, justamente para quando você chegar, isso é o que não falta. Na Irlanda tem um plaquinha em tudo quanto é lugar, precisa de gente para trabalhar em pub, restaurante, essas coisas. Então, aproveite o seu tempo aí, cara, não gaste dinheiro, não. Faça dinheiro em coisas que você vá ser útil lá, beleza? Anderson Lemos, acomodação escola cobrando 180 week. Ele acho que fez um comentário aqui, possivelmente, talvez meio que indignado com o valor da acomodação. Anderson, olha só, para a Irlanda, 180 euros a semana é um valor bem razoável, tá? Tá bem bom, tá barato até para a escola. Tá barato, na verdade. Assim, dubbing esse valor, o mínimo é bem mais do que isso. No interior da Irlanda, isso é a partir de 180 euros. Normalmente, 180 euros é um quarto já compartilhado, com banheiro compartilhado. Então, assim, se você for buscar em Airbnb, hostel, essas coisas, você vai ver que vai estar mais do que isso. Então, para a escola, até que está razoável o valor. Eu sei que é muito, principalmente para quem ganha em reais, né? Mas, cara, são ossos do ofício, é um investimento que você faz, e eu não tenho dúvidas que na Irlanda você recupera esse dinheiro e ainda mais, tá? Francisco Antero, Gente, sabe o pior? As escolas te vendem um intercâmbio sem compromisso nenhum com os alunos. Suporte real de acomodação não existe. Limerick está um caos. Quando questionei a respeito, eles falaram que 2022 seria bem melhor. Entre aspas, mentindo. Entre parênteses. É, entre parênteses mentindo. Enfim, já paguei. Tô de passagem comprada. Tudo alinhado. Se desistir, perco 300 euros. E só vejo notícia ruim quanto à acomodação. Pense numa situação complicada. Francisco, cara, eu entendo a sua indignação. Eu acho que é, com certeza, super compreensível. Só que tem que pensar o seguinte. Não sei se a escola tá mentindo. Não sei se a escola tava mentindo. Na verdade, todos nós esperávamos que as coisas fossem melhorar nessa transição de final de pandemia. Virada de ano, né? As pessoas podendo aí finalmente colocar os imóveis pra alugar porque a governo autorizou que os donos das casas pudessem atualizar os valores porque tava proibido aumentar o aluguel na pandemia, né? Então, assim, todos nós tínhamos a esperança de que as coisas pudessem estar melhor em 2022. Pelo menos um pouco melhor. Não pior do que tava em 2021. Essa é a realidade. Tudo que a gente fala desde 2020, tudo que a gente vem falado, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente se sente sempre pisando em ovos porque qualquer previsão que a gente vai fazer pode ser que ela aconteça, pode ser que mude tudo e não aconteça. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que o Cauê, principalmente, ele tem tentado sempre atualizar, trazendo vídeos, o pessoal pede a nossa opinião, e a gente tem que deixar bem claro que a nossa opinião não significa que ela é uma verdade absoluta, não significa que é isso que vai acontecer. Por isso até que eu brinquei no começo do vídeo, falei milagre, a gente ainda não faz porque a gente não consegue saber como que vai ser o futuro. Eu acho que quando a escola disse que em 2022 as coisas seriam melhores, é porque, pessoal, em 2020 as escolas ficaram praticamente o ano inteiro sem poder ter aula presencial. 2021 teve épocas em que pôde ter aula presencial, teve épocas... Durou poucos dias, né? Que não pôde, que teve que fechar. Então, assim, as escolas, nós do setor de turismo e educação internacional, a gente tem que seguir as regras do governo. Se o governo vira e fala tem que fechar, a gente não pode ir contra o governo. Obrigar e fazer o contrário. Entendeu? Então, assim, eu acho que estaria melhor nesse sentido. A questão de acomodação, então, assim, quem não assistiu ainda, assiste os vídeos que a gente fez essa semana falando sobre acomodação. existe uma questão governamental também que envolve isso. Então, assim, tem casa vazia que não está sendo colocada no mercado para alugar porque a casa está bloqueada juridicamente. Juridicamente. Tem plano do governo para construir mais moradia, só que isso é um plano a longo prazo. Aí entra na questão de que falta mão de obra no setor de construção civil. Entra a questão também das... Como que é quando o governo faz... Tipo, leilões para ver qual empreiteira... Licitação. Tem a questão das licitações também, que isso também é uma burocracia que demanda tempo. E aí você tem que ver onde o governo ele está investindo em construir mais casas aonde tem uma maior população. E aí você tem uma parte da Irlanda que está ficando meio esquecida, onde tem uma briga dos próprios irlandeses com o governo para isso. Porém, isso não é tão relevante para brasileiro que está indo como intercambista, porque as cidades onde tem as escolas são consideradas as maiores cidades da Irlanda. Que são as cidades onde tem universidade, são as cidades com uma melhor infraestrutura, vamos assim dizer, do que as outras vilas, as outras taus, onde até tem empresa, mas também tem essa falta de moradia. Então, assim, eu concordo com ele. está um caos, é uma situação muito difícil porque a gente não sabe como que vai resolver isso, mas entra naquilo que o Cauê falou um pouquinho tempo atrás. Até hoje, dentro da agência da Enjoy Intercambios, os nossos alunos, os nossos clientes, a gente nunca ficou sabendo de ninguém que foi, assim, para o meio da rua. A gente sempre faz de tudo para ajudar, para orientar, para que a pessoa consiga ir já preparada, planejada. A Bruna Coelho, cheguei na Irlanda no 4 de 1, 4 de janeiro, vim com uma semana de Airbnb e pensei que por ser inverno, sei lá, iria ser mais tranquilo. Passamos sufoco para conseguir uma acomodação, quase fomos para um hotel. Conseguimos através do Facebook uma casa. Estamos temporário até algum dia de março, que a irmã colocou aqui. Já estou procurando, está muito complicado e além de complicado, está tudo, muito, muito caro. É uma coisa de se pensar mesmo. Estava pensando em contratar um pacote de escola. Depois desse vídeo vou até ficar mais esperta. Como sempre, seus vídeos são ótimos e necessários. Que bom que você gostou, Bruna. Olha, mas deixa eu só te tranquilizar uma coisa aqui em relação à escola. Pela parte do profissionalismo, acho muito pouco provável que alguém de uma escola, caso você precise de uma acomodação, que não te oriente ou pelo menos que não te avise sobre a questão de não ter acomodação antes mesmo de você pagar o seu curso, tá? Então, porque quando você for comprar o seu curso e falar, vou precisar de acomodação, a escola já vai falar, não tem. Para essa data, não tem. Aí eles falam qual que é a data que tem disponibilidade. Isso, exatamente. Eles vão falar, a gente só vai ter vaga lá em abril, tal. Então, isso, você pode ficar tranquilo. E outra coisa, pelo que eu entendi, ela já está lá na Irlanda e ela não foi para a escola. Deve ter cidadania, é. A escola não vende acomodação para quem não é aluno, tá? É. Então, se essa era a intenção, já saiba que isso não funciona. A sua escola só pode dar acomodação para quem é aluno matriculado na escola. O Ditadura do Bem. Por que a galera não fica, né? Algumas cidades próximas a Limerick mais barato e dá para ir de ônibus? Poxa, Ditadura do Bem. O problema é que, mesmo aos redores de Limerick, a situação não é complicada. O que tem já foi tomado. Pedro Gonzalez. A Irlanda está tenso em termos de acomodação. Demorei quase seis meses para achar um quarto para mim em Cork. Cara, seis meses. Tensei? É. Cara, eu já vi casos críticos das pessoas ficarem quase um mês sem conseguir acomodação em Cork na pior época, né? Mas o que a gente vê hoje em Cork são várias páginas de quartos disponíveis. Pedrão, cara, se você precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, de como buscar, como ter esse tipo de orientação, cara, fala com a gente, entendeu? A gente tenta indicar alguém de Cork que possa te auxiliar. Porque deve estar alguma coisa errada aí, cara. Não é possível. Seis meses não tem como, cara. Tem alguma coisa estranha aí. Ou a sua pesquisa está limitada, não está indo no site certo. Ou você está... Ou ele é uma pessoa mais exigente. É, muito exigente, talvez. Não adianta mandar mensagem. Tem que ligar, porque eles não respondem mensagem, tá? Tem que fazer o network. Não, eles até respondem mensagem, sim. É, difícil. Não, responde. Agora está difícil. WhatsApp responde. Tem gente que prefere, que inclusive coloca no anúncio do Davi, não ligar, apenas mensagem. Ou apenas e-mail. Ele também não responde, mas enfim. O Geraldo Linsmeyer. Rapaz, parece que só encarece o aluguel para um apartamento exclusivo, privado, de casal. Vou ter que desembolsar 1.500 euros por mês para uma que tinha net muito simples em Dublin. Oi, está barato. Socorro. É, 1.500 está barato. No centro de... Aí a Jennifer Prado comenta. No centro de Limer, que um prédio aqui do lado de casa entrou em reforma ano passado e os apartamentos ficaram disponíveis para alugar em dezembro. O valor de cada apartamento estava a 1.000 euros. Detalhe, são apartamentos de um quarto apenas e minúsculos. Eu fui lá olhar. Surreal de tão caro. Para efeito de comparação, em 2017 e 2018, você ainda encontrava estúdio por 600 e 700 euros. A própria Jennifer Prado depois comenta. Não tem acomodação nem para europeu. Tem familiares procurando casa e não acha. E para intercambistas, as imobiliárias estão pedindo preferência para quem tem o PPS. O EIRP. É. O que vem sendo complicado para tirar por causa da demora em conseguir o appointment. Então, pé no chão, povo. Pensem bem se vale a pena vir agora e correr o risco de ter que voltar por não conseguir casa. E isso é o que a gente vem dizendo aí já desde o começo do ano passado, meio do ano passado, mais ou menos 2021, é que espera a pandemia, pelo menos, ter esse controle, né? As coisas se amenizarem de alguma forma. E eu sempre imagino que, assim, continuo pensando que até ali próximo da alta temporada, pandemia vai estar mais tranquilo e possivelmente você vai conseguir ter mais liberdade para conseguir fazer essas visitas, né? quando tem, no caso. Hélder Rodrigues. Nunca ouvi falar de nenhum brasileiro dormindo na... Ele, acho que, quiser na rua. Sem trabalho e sem escolas para fazer o curso. Pelo jeito, vocês falam e não querem que mais brasileiros vão. Parem de terrorismo. Aí, acho que é um ponto importante para colocar para o Hélder aqui. Cara, a gente precisa que os brasileiros vão. Acredite. Nós precisamos. Nós somos uma... Para quem não sabe, nós somos uma agência de intercâmbio. A gente depende que as pessoas vão para a Irlanda para a gente conseguir pagar as nossas contas, tá? A gente vive disso, tá? Nós vendemos cursos de intercâmbio, nós vendemos assessoria, nós vendemos tudo isso que a gente traz aqui. Por isso que a gente tem tanto conhecimento. Para quem não sabe, a Enjoy Intercâmbio, eu e Cauê, criamos a Enjoy Intercâmbio. Quando a gente foi para a Irlanda, em 2014, em 2015, a gente criou a agência. A gente visitou todas essas escolas que a gente fala daqui, que a gente vende. Tem vídeo das escolas. Todas essas cidades que a gente traz aqui. Então, assim, todas as cidades que tem escola que vende intercâmbio para brasileiro, nós fomos lá. Tem vídeo de escola, tem vídeo de entrevista com os moradores. Visitamos pessoalmente, nós conhecemos. Então, a gente fala para o conhecimento de causa. A gente não fala aqui porque a gente acha, ou porque a gente viu numa broxura de um livro, ou porque a gente viu um outro canal de uma outra pessoa falando e a gente está aqui copiando. Isso daqui é autenticidade, é verdadeiro. Nós sabemos do que nós estamos falando por experiência. A gente precisa que as pessoas vá fazer o intercâmbio. A gente precisa que o pessoal vá para a Irlanda. Mas a gente não quer ninguém indo na ilusão. É, vá com consciência. Galera, é isso. A gente poderia, de fato, parar de terrorismo e fazer... Não, mas não é terrorismo. Não, calma. A gente poderia continuar... É alerta. A gente poderia parar com esses alertas, para não falar terrorismo, e fazer como alguns profissionais fazem, fantasiar a Irlanda como se fosse a Disneylândia. Não, vai que é primeiro mundo, é tudo tranquilo, você vai ganhar em euro, vai fazer seu pé de meia. Você não vai ter problema nenhum. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou... Cara, é... Enganar. Enganar as pessoas que têm um sonho de sair do Brasil, de poder aprender um idioma, de poder, de repente, ter oportunidades fora, né? Oportunidades de trabalho, fazer a vida fora. A gente poderia ficar quieto e só contar a parte boa. Se vocês acham que é melhor assim, deixem nos comentários. É, a gente para de trazer informação real. Para a gente ir até mais fácil, a gente vai vender muito mais. O importante é o seguinte, pessoal, a gente traz o problema, mas a gente também tenta trazer a solução. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, que os próximos vídeos, a gente vai tentar dar aí algumas dicas para vocês conseguirem acomodação, para vocês conseguirem trabalho, que nem está tão difícil assim. E também não vamos ficar falando só de Irlanda, não, porque aí o pessoal já comentou aqui que a Austrália vale mais a pena, isso aqui. Realmente, a Austrália é um país incrível. Se você tiver 80 mil reais para desembolsar e conseguir a aprovação do seu visto, vai que, meu, é um país que... Puxa, vale muito a pena. Dos que eu já visitei até hoje, acho que foi o que mais me impressionou. Mas fiquem de olho aqui no canal, que a gente vai falar mais sobre Austrália, sobre Malta, sobre Reino Unido, enfim, sobre outros assuntos também, que envolvem também famílias, né? Que querem mudar do Brasil. Deixem o seu like também para compartilhar esse vídeo, esse vídeo ganhar mais impulsionamento e a gente se vê na próxima. Ah, é! Amanhã tem live no nosso Instagram ao meio de 15, tá? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Meio de 15, nós vamos fazer a sexta mentoria, que vai ser uma live que nós vamos atender algumas pessoas em tempo real, ali, que ligar para a gente na hora. Mentoria gratuita, tá bom? Grande abraço. Meio de 15, horário de Brasília. Valeu, tchau! Tchau! Tchau!